Música Fala Manos e Latifas, bem vindos a mais um Android Play E hoje eu vou trazer a review do jogo Mussoumano Game Bom, esse é um jogo recente criado pelo youtuber Mussoumano do canal Mamilos Molengas Vou estar colocando o link do canal deles na descrição Galera, é um canal muito bom, o Android Play está inscrito lá Bom, vamos aos detalhes O desenvolvedor, Máquina Interactive O peso na Play Store está aproximadamente 31 MB Mas quando você instala o jogo, ele sobe um pouco para 50 MB Bom, o jogo foi criado no dia 28 de 4 de 2014 Os personagens do jogo É o Mussoumano, as Latifas, o Camelo Blindado Ou Camelo E além do Tapete Voador, da Nuvem Mágica e do Kibitunado Bom, a interface do jogo Quando você abre o jogo, já entra nesse cenário Onde o personagem Mussoumano está jogando games Bom, por estar jogando tanto Ele está tão viciado nesses games aí que ele está jogando Ele não se depara que as suas Latifas foram capturadas por haters Mas enfim Esse jogo, antes de ser lançado Foi disponibilizado para algumas pessoas jogarem e reportarem bugs Tudo para que o jogo rode bem nos aparelhos Android, iOS, Windows Phone e para o UIA Bom, a jogabilidade Esse jogo lembra muito o jogo Jetpack Joyrider Porém, no Mussoumano game, você tem que dar toques na tela para realizar as ações Tais como pulo pequeno e pulo prolongado Bom, vamos um pouco ao jogo Durante o jogo, você vai perceber Ó, eu já estou um pouco avançado no jogo Eu já comprei o camelo blindado de diamante Ó Você tem que salvar as Latifas Que estão presas nessas grades Além de coletar o maior número possível de moeda Eu equipei meu camelo com a blindagem de diamante Que me dá mais sete vidas Vou ensinar como fazer isso depois E também equipei com uma Com uma espingarda Ela me dá quatro tiros para eu usar Ó Essas muretas Ela gasta dois tiros para explodir E as outras caixas grandes também As caixas pequenas É só um tiro E esses Esses negócios pendurados Também é um tiro só Ó, bati Perdi uma vida Durante o jogo, você vai perceber Que o muçulmano Está O muçulmano colocou Alguns dos seus Raps Algumas das suas frases Durante o jogo Eu vou tentar ir o mais longe possível Aqui para ver Para vocês O cenário Por enquanto Só tem esse Mas o muçulmano Em seu canal já prometeu Disponibilizar novos cenários Galera Esse jogo ainda Está dando uns bugs aqui Ele dá umas travadinhas Mas vale muito a pena Porque É um jogo muito viciante Seu objetivo também É coletar Mais números possíveis De esmeraldas Porque quando você morre Você pode utilizá-las Para reviver Porém Quando você morre Mais de uma vez O número de esmeraldas Dobra Então na primeira vez Você vai usar Uma Duas Depois Quatro E assim sucessivamente Eu estou jogando Aproximadamente Uma semana Então galera Em uma semana Você consegue Estar assim Também vou colocar O vídeo que eu fiz Na descrição O vídeo O primeiro vídeo Na semana que saiu O Mussoumano Game Que é a primeira vez Que eu estava jogando Então eu não quis gravar Não quis gravar A voz Nada Eu só Coloquei a música dele De fundo do jogo E deu certinho Bom É definitivamente Hilário A voz do Mussoumano Falando As frases Durante o jogo Quando ele cata As esmeraldas As moedas Ou quando ele Passa perto De bater nos obstáculos Olha lá Perdi mais uma vida Não Olha lá Puta merda Mais uma Eu não sou muito bom Nesse jogo Tá Realmente Esses jogos Que Dependem da sua coordenação Sua agilidade Mas ó Quando você chega Nos 3 mil E pouquinho metro O cenário Já fica de noite Ele não muda Apenas escurece Eu vou jogar aqui Até eu morrendo Eu vou Comentar um pouco Ah Morri Então Fim de jogo Ele vai mostrar pra você A distância O número de moedas As esmeraldas E as latifas Bom Capturei só Eu descapturei Eu libertei Só 10 latifas Lembrando que tem 37 no game Eu consigo compartilhar Aqui Meu A minha O tanto que eu fui no jogo Pelo Twitter Mas Quando tem Twitter Então Aqui ó Conquista Olha Nova conquista Corri mais de 2 2 mil 200 mil metros Caraca Ganhei 50 mil Ah falando nisso O câmera blindado Ele tem que evoluir De nível Ele aumenta o XP De acordo com o número De Na distância Que você vai Durante o jogo Durante o seu desenvolvimento No jogo Bom O meu já está quase Do nível 8 Bom É Basicamente isso O objetivo do jogo É você percorrer A maior distância Coletar as moedas As esmeraldas Você tem que desviar Os obstáculos E salvar as latifas Eu não sei o que acontece Quando você salva as 37 Porque eu não cheguei Até lá Então Tá Tá meio tenso De chegar Ó Aqui Embaixo da setinha Tem as opções Em status Eu consigo ver Peraí Deixa eu entrar em status Ó No máximo número de moedas Que eu já coletei 1.881 O máximo de latifas 19 Esmeraldas 7 A minha maior distância Foi 6.400 metros Minha pontuação Foi quase 100 mil Bom O que eu tenho Como é O tanto de moedas Que eu já coletei 58 mil Caraca Bolinhas hein Latifas 563 Esmeraldas 82 Distância 201 mil E pontuação Nossa Pra caralho Tá Montaria Aqui eu tô com meu camelo blindado Mas eu vou desmontar ele aqui Bom Aqui eu tenho o camelo Que custa No começo 5 mil Dinheiro do jogo O tapete voador Que aí já é 20 mil A nuvem mágica Que é 20 mil Quibitunado 30 mil E o camelo blindado Se eu não me engano Se eu não me engano É 50 mil Mas compensa demais Você comprar ele galera Ó Você pode No começo Ele vai vir assim ó Sem nenhuma Armadura Essa é a armadura Padrão dele Sem nenhuma arma Eu comprei Eu comprei a escopeta Escopeta Achei que era espingar Ah enfim Comprei a escopeta Aqui ele vai mostrar o número de tiros que dá E o número que recarrega E requer nível 2 Bom Já tem o fuzil a laser Que é 35 mil Que dá 8 tiros E demora 10 segundos pra recarregar Requer nível 4 E o Minigun Que dá 15 tiros Demora 15 segundos pra recarregar E requer nível 7 Armaduras Armadura padrão Requer nível 2 Bom Armadura de pedra Não Desculpa Armadura padrão Não requer nenhum nível Ela te dá 2 vidas Armadura de pedra Já requer o nível 2 E te dá 3 vidas E armadura de prata Te dá 4 vidas E requer nível 4 E armadura de ouro Requer nível 5 E te dá 5 vidas E a de diamante Te dá 7 vidas E requer nível 7 Bom Especial do Camilo Atrair moedas Ele requer nível 8 E você precisa ter 80 mil De Dinheiro Bom galera Essa foi mais uma Review do jogo E Dando os parabéns aí Pro muçulmano Porque Esse jogo ficou muito da hora Só corrigir mais esses bugs Que dá Essas travadinhas aí Porque Jogo fora isso O jogo tá animal galera Bom Se você gostou Do nosso vídeo Não esqueça de ver Os últimos vídeos E dá um like aí Pra fortalecer E compartilha o canal Com a galera Falou Tchau Tchau